E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa e hoje trago pra vocês mais um vídeo preview aqui no canal E com vocês mais um anúncio aí da Bandai, que é o Hit SH Figuarts Bom galera, a primeira vez que vimos o Hit foi no evento da Tamashinations como protótipo E enfim, a figura foi anunciada aí pra ser lançada no Japão em junho de 2021 Justamente o mesmo mês que vai sair o Goku Super Saiyajin 2.0 Ok galera? Agora falando mais na figura, ele acompanhará alguns rostos extras e alguns pares de mãos E também incluirá um effect também E já falando agora, que essa figura será Tamashu Web Exclusive Então pode esperar que o preço vai ser um pouquinho carinho Ok galera? Bom, eu vou tentar trazer essa figura aí no canal pra fazer review Ok galera? Mas por enquanto eu não garanto nada ainda Ok galera? Então é isso, esse foi o preview de hoje Que é o Hit SH Figuarts Figura Tamashu Web Exclusive Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal Beleza galera? Fico por aqui, até a próxima galera Um forte abraço pra vocês Fui 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 Fui